Foi na PR-566, no trevo da Natalino Fausti, com Rua União da Vitória, perto do Parque de Exposições, em Francisco Beltrão. Esse carro saiu da pista e capotou ainda na manhã do último sábado. Ele era conduzido por Cléderson Simon, 41 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os socorristas foram chamados, mas quando chegaram, o homem já estava sem vida. Após o trabalho da perícia, o corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão.